Carlos, o que é o Seiko Pog? O Seiko Pog também está no meu livro, tá? O Seiko Pog está no meu livro. O Seiko Pog, ele é o relógio que foi para o espaço. Isso mesmo, primeiro relógio automático, primeiro relógio automático, cronógrafo, aí para o espaço. Ah, mas isso aí foi na Skylab 4 em 1974. Aí você vai dizer para mim assim, Carlos, mas quem patrocinava os relógios que iam para o espaço era a Ômega. Por que a Seiko foi? Aí entra o Capitão Pog. E é por isso que ele ganha o nome de Pog, por conta do Capitão Pog. Esse relógio Pog, o Capitão Pog foi para o treinamento na NASA e ele precisava aprender a manusear todos os instrumentos. e naquela época não era computadorizado, igual hoje, né? Então, eles precisavam contar com um relógio, um cronômetro para comprar acionamento e tal. Eles contavam segundos e pá, contavam segundos e pá, né? Não era igual hoje lá, que ele só aperta ali e o computador vai dando a sequência. Eles precisavam fazer isso manualmente. E o Capitão Pog, ele precisava de um relógio confiável para fazer o treinamento dele na NASA. E o relógio Ômega dele atrasou. Como o relógio dele, o Ômega, atrasou, ele foi numa lojinha perto da NASA e comprou um relógio barato. E esse relógio barato era um Seiko Speedmaster, Speed Timer, né? Speed Timer da Seiko. E ele comprou esse relógio e utilizou esse relógio durante todo o treinamento dele. Depois que ele finalizou o treinamento, né? O relógio dele já tinha chego, o Ômega dele tinha chego. Só que na hora dele embarcar para o espaço, ele não se sentiu seguro em fazer toda a contagem de tempo em cima de um relógio Ômega. Por quê? Porque ele tinha treinado com o Seiko. Então, ele conta que ele se sentiu mais confortável ter o Seiko do lado dele. Então, é por isso que daí, então, ele leva o Seiko junto e, dentre algumas fotos, dentro da Skyline 4, você consegue visualizar ele com o Seiko Pogue no pulso. E essa história ficou conhecida agora na virada do século, quando um curioso, né? Que gosta de viagens espaciais, viu e gosta de relógio, viu esse relógio amarelo no pulso do Capitão Pogue. E ele achou estranho, porque nunca tinha visto nenhum Ômega com vidro laranja. Então, ele, muito curioso, mandou uma carta, na época do Coronel Pogue, e ele perguntou exatamente que relógio que era aquele. E o Coronel Pogue, então, respondeu para ele, mandando uma carta, dizendo que o relógio ainda estava com ele até hoje, que ele tinha participado da Skyline 4 e tudo mais, tal, tal. E aí, se descobre que, então, o Skyline 4 utilizou o relógio Seiko. Então, o Seiko foi o primeiro relógio automático a ir para o espaço. Isso em 1974. Como isso foi reconhecido agora em 2007, se não me falo, em 2006, 2007, aí, então, a partir desse momento, criou-se uma matéria de revista sobre esse relógio. E aí, o mundo inteiro acordou para o Seiko Pogue. Todo mundo criou o Seiko Pogue, tá? Eu considero o Seiko Pogue esse modelo amarelo, tá? Tem gente vendendo o modelo azul, outros modelos aí, dizendo que é o Seiko Pogue. Esse aqui é o primeiro cronófico automático no espaço, o Seiko Pogue. Isso está no meu livro, tá, pessoal? Tá? Isso aqui, ó, está aqui, ó. Calibre 6139, tá? Somente em 2007 que se estabeleceu que o Coronel Pogue usava o 6139 na missão da NASA Skylab 4, tá? Que teve lugar em 1973. O relógio oficial utilizado pela missão Skylab 4 foi o Omega Speedmaster profissional. Então, na NASA, perdão, deixa eu voltar a câmera aqui. Na NASA consta lá que a missão foi sucedida com o Omega Speedmaster. Porém, o Coronel Pogue confirma que ele esteve no espaço com esse relógio. Inclusive, tem fotos dele, né? Com o relógio no pulso. Essa aqui é uma das fotos que ele está no relógio no pulso. Não sei se vai ser possível visualizar aqui. Deixa eu aumentar. Eu vou tentar aumentar aqui a foto. Vou tentar aumentar a foto aqui. Mas é possível ver aqui no pulso dele o relógio laranja. Tá? Então, por conta disso que esse é considerado um dos ícones da relogiaria da Seiko. O Coronel Pogue ou o relógio Pogue. Valeu? Gostou da história? Se você gostou da história, não esquece de deixar o seu joinha aí embaixo. Não esquece de comentar aí que vai ser muito legal. E aí, pessoal? O que você achou do vídeo? Gostou? Você concorda com as minhas afirmações nesse vídeo? Se você concorda, vai lá. Deixa aqui o seu joinha aqui embaixo. Vai ser muito bom. Principalmente se você comentar e dar um feedback pra mim, vai ser melhor ainda. Então, espero o seu feedback. E siga os outros vídeos aí que a gente vai recomendar pra você nesse canal aí. Um grande abraço. Fique com Deus. E até a próxima.